Empresários estão aí se mostrando otimistas com a chegada de 2021, até porque é o remédio, né? Pesquisa divulgada em primeira mão aqui na CNN mostra que as perspectivas são as melhores possíveis. Inclusive, tem perspectiva de contratação e de aprimoramento de uma herança da pandemia. O trabalho remoto. A reportagem é do Renan Fiusa. 2020 passou voando. Então, é hora de fazer planos para o ano que vem e acreditar num cenário mais positivo. A economia deve deslanchar. Pelo menos é isso que espera boa parte dos empresários. 663 empresas de vários segmentos e portes foram ouvidas na pesquisa Agenda 2021. Para 42% delas, a expectativa é que a atividade econômica do país fique igual ao período pré-pandemia. 18% dizem que será superior ao que estávamos vivendo até março. Agora, tem aqueles que estão mais cautelosos. 37% acreditam que a economia ficará abaixo do que vivíamos antes da Covid. E 3% acreditam que a economia irá cair em relação ao fechamento de 2020. Esse otimismo faz com que muitas empresas abram novos postos de trabalho. 44% pretendem aumentar o quadro de funcionários no ano que vem. E 24% dos empresários ouvidos não pretendem mandar ninguém embora. Esse olhar é mais realista para isso. Ele indica já alguma recuperação nas vendas. As empresas estão sentindo isso. Mas também há uma grande preocupação agora para 2021 que não só as vendas aumentem, mas os resultados sejam mantidos e aumentem. Uma nova realidade que ganhou força neste ano foi o home office. Desde o início da pandemia, em março, 85% das empresas migraram para o trabalho remoto, de acordo com a pesquisa. O resultado foi bom e a maioria pretende adotar esse modelo em 2021. 85% dos entrevistados, das empresas, colocaram mais de um terço das suas equipes no teletrabalho. Ou seja, esse é um trabalho que foi fortemente adotado. Metade desses entrevistados diz que vai ampliar isto para 2021. Aqui nessa empresa de assistência de celulares, quase 200. Dos 400 funcionários, estão em casa trabalhando de forma remota. A equipe montou uma escala e todos se adaptaram muito bem. Em 2021, deverão seguir o mesmo modelo, mas sempre com novas ideias. Nós estamos fechando vários contratos que já iniciarão a partir de janeiro do ano que vem. Então, com relação à demanda, com relação à contratação, vai ser um ano com bastante demanda para a gente.